Abra sua Bíblia em Lucas, Lucas capítulo 2, tem a palavra de Deus para você hoje, é impressionante que cada louvor que foi tocado aqui hoje, tem tudo a ver com a palavra de hoje, e nós não combinamos nada, a primeira música irmãos, para muitos é nova, mas para nós tem mais de 25 anos, uma música muito antiga, mas foi tão forte aqui, Lucas 2, do 8 ao 18, normalmente essa palavra se lê no Natal, eu não sei porque o Espírito Santo me trouxe essa palavra, depois eu fui vendo que o Senhor estava falando comigo, e ela foi confirmando, Samuel, meu filho, pegou a Bíblia, veio para fazer o TSD dele, momento de oração, e ele abriu, pai, conta essa história aqui, lê comigo essa história, e era exatamente esse texto, eu já estava lendo e orando a Deus sobre esse texto, fui visitar uma célula, quando eu chego lá na célula, na célula do Júnior, estava tocando exatamente a música que tem tudo a ver, então muitas vezes as pessoas ficam pensando, Deus não fala comigo, eu não estou ouvindo a voz de Deus, e Deus está falando o tempo todo, nós precisamos estar atentos ao que o Senhor está falando, ministro, nosso coração, lá a música era do Fernandinha, um menino nos nasceu, então foi água muito forte na minha vida, essa semana, e o Senhor foi confirmando essa palavra, eu creio que ela vai tocar a sua vida, diz assim, o Senhor, havia pastores que estavam nos campos próximos, e durante a noite, tomava conta dos seus rebanhos, e aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes, e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles, e ficaram aterrorizados, mas o anjo lhe disse, não tenham medo, estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo, hoje na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Jesus, o Senhor, isso lhes será de sinal, enquanto encontrará um bebê envolto em panos, e deitado numa manjedoura, de repente, uma grande multidão de exército celestial apareceu com o anjo, louvando a Deus e dizendo, glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens, aos quais Ele concede seu favor, quando os anjos deixaram e foram para o céu, os pastores disseram uns aos outros, vamos a Belém, e vejamos isso que aconteceu, e que o Senhor nos deu a conhecer, então, correram para lá, e encontraram Maria e José, e o bebê, deitado na manjedoura, depois de o verem, contaram a todos, o que lhes foram dito a respeito daquele menino, e todos os que ouviram, os que os pastores diziam, ficaram admirados, amém? Glória a Deus. Vamos orar mais uma vez? Espírito Santo, obrigado pela tua presença aqui, sei que o Senhor está aqui, Senhor, manifesta tua presença, teu poder e graça neste lugar, conduzindo essa palavra ao nosso coração, Senhor, que nenhuma palavra se perca, Senhor, nessa manhã, em nome de Jesus, mas que encontre, Senhor, que encontre um lugar, Pai, em cada coração, Pai querido, nós repreendemos qualquer espírito contrário, Senhor, de incredulidade, ó Pai, em nome de Jesus, seja repreendido, ó Pai, que saia do nosso meio, Pai, que saia da nossa mente, do coração, que a nossa mente e coração, meu Pai, fique, Senhor, cativa, presa somente em Cristo Jesus, para podermos, ó Pai, recebermos, ó Pai, tudo o que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus, aleluia. Glória a Deus, meus irmãos, amados, fiquei lendo esse texto, tão poderoso, e o Senhor foi trazendo, movendo algumas coisas no meu coração, nós estamos em campanha de o reino, né, conquistar pelo reino, e muitas outras coisas que o Senhor tem nos falado, nós estamos vendo Deus trabalhar, mudar, mudar, transformar tantas vidas, e mover nesse tempo tão difícil. Agora, você já se parou e perguntou, que assunto os pastores deveriam estar conversando, quando estavam cuidando das suas ovelhas, ali naquele dia, naquela noite, talvez uma noite fria, né, eles estavam ali conversando sobre o quê? Do que que eles estavam falando? E de repente o anjo apareceu, anunciou para eles, que havia de nascer, estava para nascer, estava chegando o Jesus, o Salvador, aquele que era tanto esperado, o que tinha sido profetizado por Isaías, há mais de 700 anos atrás, aquele que mudaria a história, aquele que iria nascer, que é falado em Gênesis capítulo 3, versículo 15, que vai esmagar a cabeça da serpente, e vai mudar a história da humanidade. E de repente aparece esse anjo, talvez, nessa mesma história, os pastores tivessem, acabar de contar as suas ovelhas, e ver se estava faltando alguma, talvez ele estava fazendo plano para procurar qualquer um dos animais que estava perdido, não sei o que ele estava conversando. O que você conversa durante o seu trabalho? Do que que você fala? Qual é o assunto? Do que você mais tem falado no dia do seu trabalho? Você só fala do seu trabalho, fala das coisas que estão acontecendo, você pensa no quê? Talvez, provavelmente, um deles estivesse compartilhando ali com um colega sobre o que tinha comido, né? Puxa, comi hoje uma feijuca, não bateu muito bem, os judeus não comiam feijoada. Não bateu muito bem, não está legal, né? E você vê, eu passei no McDonald's, peguei um lanche ali, não estava muito bom não, a promoção não está legal, como é que lanche feliz não é legal? E começaram a falar sobre muitas coisas, talvez ele estava falando do censo que Augusto do César estava fazendo, na cidade, querendo saber quem eram as pessoas, porque ele planejava encontrar aquele que seria o próximo rei, o rei dos judeus, Jesus Cristo. E talvez ele estava falando, você viu como está o muvucro, o que está acontecendo na cidade, pessoas estão vindo de todos os lugares para fazer o censo, não sei do que eles estavam falando. Do que você fala lá no seu trabalho? O que você vai contar amanhã lá no seu trabalho? Sobre o culto de hoje? Ou você vai contar sobre o jogo que vai ter hoje do Palmeiras e Grêmio? As coisas não mudaram muito, já que nós hoje conversamos basicamente sobre os mesmos temas, sobre as mesmas coisas, ele estava falando do censo que Augusto do César estava fazendo, isso é política, e hoje nós estamos falando tanto disso e muitas outras coisas. Muitas vezes, irmãos, nós desperdiçamos grande parte da nossa breve jornada na terra jogando conversa fora. Você já separou com isso? Pessoal, irmão, está falando o que aí? Não, estou jogando conversa fora. Eu fico pensando, conversa de crente é conversa que se joga fora? Você já pensou que nós só jogamos fora o que não presta? Lá em casa o lixeiro passa na segunda-feira, pegamos todo o lixo e colocamos na rua. Se joga fora o quê? O que não é bom. Sabe, eu fico pensando, será que nós colocamos bem essas coisas? Está fazendo, irmão, jogando fora, jogando parte da minha vida fora, a minha jornada nessa terra, a passagem que eu tenho por aqui, poucos dias que eu tenho de vida, faz o quê? Jogo fora. Joga fora o como? Ah, cinco horas no celular? Quatro, cinco horas numa jornada aí, numa batalha, numa pegada da Netflix. Quando é que nós precisamos, irmãos? Buscar uma revelação nova do trono de Deus. É hoje, nós precisamos buscar a revelação nova, fazer de novo, Senhor, tudo novo nas nossas vidas. Não dá para receber novo fazendo as coisas velhas, só recebo coisa nova quando busco coisas novas. Sabe, irmão? Ao permitir que nosso tempo seja consumido pelas últimas notícias, pelos eventos atuais, sabe, deixando que as coisas terrenas, sugue tanto nosso tempo, a nossa energia, ao ponto de não percebemos as revelações novas. E quando vem, ficamos aterrorizados. Uau! Será que é algo mesmo que vem de Deus? Aqueles homens estavam na sua vida cotidiana, fazendo o que faziam todos os dias. E falando talvez os mesmos assuntos, talvez o assunto novo era o censo, que estava acontecendo, e de repente apareceu um anjo, para vir falar com eles. Irmãos, precisamos nos livrar-nos das enxurradas de palavras mundanas, que nos cerca, que às vezes nos desenvolvemos, para buscar um sopro divino para a nossa vida, e começar a mudar tudo. E começar a viver algo novo, e mudar as pessoas que nos cercam, mudar as pessoas que estão ao nosso redor, ser contagiante. Queridos, nós fomos ontem viver algo novo, porque se às vezes ficamos só dentro da igreja, não vamos conseguir viver o novo como precisamos. E ontem nós fomos para uma caminhada evangelística, pessoas pedindo, olhem por mim. Uma senhora saiu correndo, entrou numa casa, foi lá buscar a netinha, eu trouxe a minha netinha aqui, para vocês orarem por ela. Aquilo foi tão forte nas nossas vidas. E começamos a orar por pessoas, pessoas nos parando, querendo orar, entramos nos bar, entramos em mercados, padarias, e fomos orando. Algo novo, você vai viver algo novo, quando você sair de dentro da igreja, e se envolver no que a igreja faz lá fora. Amém? Faça isso em nome de Jesus, sabe irmãos? Esse mundo e as pessoas ao nosso redor, precisa serem abaladas pelo Espírito Santo, como aconteceu com o governador de Roma, o Félix. Olha só, nos anos 52 a 60 depois de Cristo, junto com o apóstolo Paulo, ministrando na vida deles, e o apóstolo Paulo começou a ministrar e mostrar que o evangelho ele estava pregando, para qual ele estava vivendo, o que ele fazia. Atos 24, 25, quando Paulo se pôs a discorrer acerca da justiça, do domínio próprio e do juízo vindouro, Félix teve medo e disse, basta, por enquanto, basta, pode sair, quando achar conveniente, mandarei chamá-lo de novo. Ele estava dizendo assim, para, você vai me convencer de ser um cristão, e o que você está trazendo, está movendo a minha vida, está me trazendo algo de novo na minha vida, porque a esposa desse governador era judia, ela tinha entendimento das coisas de Deus, mas o Espírito Santo estava movendo, irmãos, estava chegando lá no Império Romano, o povo de Deus estava entrando lá, quando o Romano só havia a base de espada, o povo de Deus chegava a base de oração, envolvido pelo Espírito Santo, e foram avançando, avançando, sabe porquê? Era boas novas, os anjos disseram assim, boas novas estão chegando, fala para o seu irmão, coisa boa está chegando. Amém? Quando você falar, fale com vontade, quando você ouvir, tenha vontade de ouvir, porque senão nada de novo chega na tua vida. Amém? Fala para o seu irmão, quando falar, fale com vontade comigo. Sabe, quando Jesus entra em Jerusalém, ele estava montado na jumentinha, ei, olha aqui, o povo esperava aquele que vinha com espada, que ia dominar Roma, que ia destruir tudo, aí vem Jesus montado na jumentinha, emprestada, nem era dele. E ele vem com paz, alegria, que a paz de Deus tem na vida de vocês, as boas novas chegou, a mudança vai chegar, e eles foram através dessa paz de Cristo, de boas novas, e foram entrando em Roma, e foram pregando o Evangelho, sem medo de morrer, sem medo de viver o que estava para acontecer, eles estavam sem medo de tudo. E entraram, foram pregando, o texto de Lucas que lemos irmãos, mostra, homens simples que em seu trabalho, experimentaram algo poderoso, poderoso de Deus, vivenciaram o maior acontecimento da história, algo que ia mudar a data, mudaria para sempre a data no mundo. Eles experimentaram, e viram, que Jesus havia nascido para mudar a história. Homens simples, irmãos, em toda a história do Evangelho, em todo o avivamento da história da igreja, fizeram coisas grandiosas. A palavra de Deus, assim, obrigado Senhor, por esconder isso dos sábados, entendido, e revelaste a nós, o simples de coração, para quê? Para ir e fazer, e mudar a história. Amém, nós somos uma igreja para mudar a história, irmãos. Nós estamos ministrando isso, nós queremos isso, nós estamos vendo isso acontecer na vida das pessoas. Você precisa mudar a tua história, para mudar outras histórias, na vida de outras pessoas. Amém, glória a Deus. Sabe, o nascimento de Jesus dividiu o calendário. A água aconteceu na história do mundo com o nascimento de Jesus. A transformação em tudo começou através do nascimento de Cristo. Eu fico pensando assim, quando Jesus nasceu, irmãos, é como Deus entrou na terra. Quando Jesus nasceu, Deus, em corpo físico, em Cristo, Ele entrou na terra. É como se Ele estivesse furando a atmosfera e entrou na terra. Pá, o ar mudou. A respiração parou. Prendeu e soltou. Jesus, sentiu algo novo. Sentiu algo novo, foi Jesus. Não é assim que aconteceu com você, quando você aceitou Jesus na tua vida. Algo novo aconteceu, eu estou diferente. Eu estou estranho. Mas eu estou estranho, de alegria, de felicidade, de ver o que Deus está fazendo na minha vida. A história mudou, a partir do nascimento de Cristo. Sabe, os pastores estavam em um dia, como todos os outros. Naquele dia, aconteceu algo que marcou a vida deles e a história deles e da humanidade. Jesus nasceu. Amém? E isso foi mudando a história de muitas pessoas. Então, as Lucas 2,9. Eis que o anjo do Senhor veio sobre eles e a glória do Senhor os cercou de resplendor e tiveram grande temor. Oh, glória, temor. As pessoas não estão tendo mais temor. Estão vivendo de todas as formas, de qualquer jeito, do jeito que quiser. É aonde quiser, não tem mais temor. É preciso ter temor e tremor diante do Senhor. E viver aquilo que o Senhor tem para nós. E viver aquilo que o Senhor tem preparado para os céus. Imaginem essa cena, irmãos. O anjo chegando ali no meio dos pastores. Eram pastores de ovelhas. Em uma noite, eram pastores de ovelhas trabalhando enquanto todo mundo estava festejando. Porque Maria e José não encontravam um lugar para se hospedar. E eles estavam trabalhando e de repente veio um anjo falar com eles. Eu quero dizer, meu irmão, que isso acontece ao tempo todo. O tempo todo o anjo do Senhor está acampando ao nosso redor. É preciso estar atento ao que o Senhor está fazendo. A palavra de Deus diz que o anjo do Senhor, olha só, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Amém? Você crê nisso. Você crê nisso, que o Senhor tem cuidado de você todos os dias, guardado, protegido, em nome de Jesus. Irmãos queridos, há muitos, muitos requerimentos de proteção nesses dias que nós estamos vivendo. Mas não se esqueça que maior do que álcool, maior do que vacina, maior do que máscara, é o anjo do Senhor. É o Espírito de Deus cuidando da sua casa, se protegendo, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Tem gente que não está orando como deveria. Irmãos, eu sei que você tem que usar, você pode usar, entrar nos comércios onde você quer usar. Mas não esqueça da oração, não esqueça de falar com o Senhor. Não esqueça de pedir a proteção divina. Em nome de Jesus. Amém? Lucas 2,10, mas o anjo lhe disse, não tenha medo, estou lhe trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. É para todo o povo. Essas boas novas tem que chegar aonde tem pessoas. E isso tem que acontecer através da minha vida, através da sua vida, através do Evangelho. Isso já está chegando em muitos lugares. Boas novas. Irmãos, chega de notícia ruim. Nós temos que ser transmissores de boas notícias. De coisas alegres. Sabe? Em nome de Jesus. É isso que nós vamos transmitir para as pessoas. Boas novas. Amém? Porque as pessoas vão chegar para você, eu estou doente. Um amigo meu está com Covid. A não sei quem, você fala assim, mas eu tenho uma boa notícia. Muda o ar, onde você está, mude o ambiente. Trazendo boas notícias. Você vai falar, mas Jesus cura. Jesus pode mudar a situação. E eu posso orar por você? Esse é o nosso grande desafio de caminhada de oração, de evangelismo. Nós chegamos nas pessoas, podemos orar por você? Muitos irmãos. Eu creio que ontem ninguém recusou a oração. E nós saímos abençoando. Nós estamos trazendo boas notícias para vocês. Aleluia. A promessa de Deus lançada sobre Abraão, começa a fazer sentido. Com o nascimento de Jesus Cristo. Visto que Abraão faz parte. Ele faz parte da genealogia de Jesus. Diz Deus a Abraão. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Então as boas novas de grande alegria começam a chegar para todos os povos. E as famílias começam a receber da promessa que Deus derramou sobre Abraão. Através de Cristo Jesus na vida de outras pessoas. E o evangelho foi chegando, foi chegando. E quando os apóstolos pregavam, quando a igreja avançava. Tinha um homem que falava assim, aqueles causadores. Aqueles que estão fazendo o reboliço por aí. Esses apóstolos estavam fazendo em nome de Jesus. Boas notícias chegando em todos os lugares. Amém. As pessoas precisam ouvir boas notícias. Amanhã você terá uma boa notícia para alguém. Glória a Deus, boa notícia. Meu irmão, você como cristão. Não pode ficar lamentando lá no teu trabalho. É, está ruim mesmo. É, cada dia é pior. Ah, um negócio. Você querido, é canal de bênção. Entenda isso em nome de Jesus. Para abençoar outras pessoas. Amém. Glória a Deus. Semeão, você já ouviu falar de Semeão? Semeão era um homem, velho, que estava sentado na porta do templo, esperando um dia que Jesus ia entrar por ali para ser apresentado no templo. Eu fico assim, tão impressionado com essa história. Sabe por quê? Semeão ficou ali e a Bíblia diz que ele era um ancião. Vamos ver Lucas aqui, 2, 25, 32. Havia em Jerusalém um homem chamado Semeão, que era justo e piedoso e que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para lhe fazer, conforme queria o costume da lei, Semeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo. Ó soberano, como prometeste, agora pode despedir-me em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação. Que preparaste a vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, teu povo. Aleluia. Eu fico assim impressionado. Sabe por que? As pessoas foram conhecendo Jesus já adulto. As pessoas foram conhecendo Jesus, Jesus fazendo ministério, Jesus fazendo milagres, Jesus operando coisas tremendas. Agora Semeão pegou um bebezinho, naquele templo entrava bebezinho todo dia. Todo dia entrava bebezinho para ser apresentado. Era o costume da lei de Moisés aos 8 anos de idade, ele queria ser levado ao templo para ser apresentado. Bem parecido com o que nós fizemos aqui. Mas Semeão quando viu Maria e José entrando, ele se levantou, pegou aquela criança, um bebê. Você sabe o que é pegar um bebezinho que não sabe nem falar. E olhar para ele assim, esse bebê é o meu Salvador. Esse bebê que vai mudar a história. Agora chegou a revelação, chegou a consolação de Israel, chegou a consolação dos gentios. Ele pegou o bebezinho e falou assim, Senhor, pode me despedir agora em paz, porque os meus olhos viram o Salvador. Aquele que vai mudar a história. Aleluia. Irmãos, é muito fácil você entender quem é Jesus, olhando os milagres, e as pessoas veem Jesus curando, as pessoas veem Jesus batizando. Mas pegar um bebê, entre muitos bebês que entraram por ali, ele pegou aquele e reconheceu. Irmãos, precisamos reconhecer Jesus em nossas vidas. Todos os dias, todos os dias, todos os dias. Eu acho isso incrível. Sabe irmãos, muitas crianças entravam ali, mas ele pegou Jesus e disse, é esse o Salvador. Aleluia. Sabe, junto com as boas novas que os anjos anunciaram, chegou também o poder transformador do Evangelho. Esse é o tema da palavra, o poder transformador do Evangelho. O poder transformador para curar. Lucas 8. E estava ali certa mulher que havia 12 anos. Vinha sofrendo de hemorragia e gastava tudo o que tinha com os médicos, mas ninguém puderam curá-la. Ela chegou por trás dele, tocou na borda do seu manto e imediatamente cessou sua hemorragia. Irmãos, durante 12 anos, essa mulher só tinha notícias ruins. Imagina essa mulher, a Bíblia diz que ela gastou tudo o que tinha. Ela saia procurando uma forma de se curar, de se curar. Imagina quando ela chegava em casa, ela chegava em casa, seus familiares, e aí ela? Nada. Doze anos nessa situação, ela só trazia notícia ruim. Não trazia uma notícia boa. Primeiro que uma mulher em sangramento não podia nem estar no meio da sociedade. Ela não poderia nem conviver com seus direitos. Ela não poderia ir no mercado, ela não poderia ir em um salão de beleza, ela não poderia fazer essas coisas. E ela gastou já tudo o que tinha, mas um dia ela viu Jesus. As boas novas chegou até a ela. Boas novas de cura, boas novas de transformação através do poder do Evangelho. E um dia, irmãos, eu fico imaginando essa cena. Ela chegando em casa, o pessoal, e aí? Ela traga o boas notícias. Eu encontrei aquele que é o mestre, aquele que é o salvador, aquele que cura, aquele que tem o poder. E o que ele fez? Nada, eu só toquei nele e fui curado. Então, trago boas notícias. Aleluia. Cessou de gastar os nossos recursos. Nós vamos viver agora algo lindo. Porque ele me curou. O poder transformador da cura que vem através de Cristo Jesus. Aleluia. Esse poder está dentro de você, meu irmão, está dentro de você, minha irmã. Aonde fomos, com quem estivermos, o Senhor está nos chamado para isso, nos afiado. Ontem nós oramos várias vezes por cura, por milagres. E nós estamos fazendo isso porque o Senhor nos deu essa autoridade em nome de Jesus. E aquela mulher com boa notícia, boas novas do Evangelho transformador, mudou a história dela. Isso está dentro de você. Quando eu olho para a nossa igreja, eu vejo o que o poder do Evangelho fez. O que o Senhor fez nessa igreja. O que o Senhor está fazendo em muitas vidas. Pessoas sendo transformadas de uma forma poderosa. Agora, o poder para salvar. Lucas 19, 10. Pois o filho do homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Esse texto de Lucas fala de Zaqueu. Zaqueu era um cobrador de impostos. Ele era aquele cara que não só cobrava justamente, mas ele roubava. As pessoas não gostavam dele. Primeiro que ele tirava dos judeus e dava para os romanos. E o povo não gostava dele. E certo dia ele encontrou o Senhor Jesus. E Jesus falou assim, eu vim salvar o que estava perdido. Esse é o poder transformador do Evangelho. Resgatando pessoas perdidas. Trazendo as pessoas para a luz. Trazendo pessoas para a transformação de vida. Trazendo pessoas para viver o melhor. Buscando aquilo que Deus ama demais. Que são vidas, que são pessoas que foram criadas para a honra e glória do Senhor. Esse é o poder do Evangelho. O Senhor Jesus não olhou o coração daquele homem de falha, de pecado. O Senhor falou para ele. Zaqueu, eu quero estar na tua casa. Porque hoje chegou a salvação para a tua casa. Hoje chegou a mudança na tua casa. E Zaqueu falou, Senhor, eu vou devolver o dobro. Eu vou devolver muito mais para aqueles que eu roubei. Eu fico olhando a transformação na vida desse homem. O poder do Evangelho é transformador. Porque ele declarou isso. E a sociedade ia ver isso. Quem aqui já assistiu aquele filme A Virada? Um vendedor de carros. Ele roubava todo mundo vendendo carros. Ele roubava, sabe, de uma forma muito estranha. E a esposa começou a orar, o filhinho começou a orar. E o Senhor falou com ele. E ele começou a bater de porta em porta. Devolveu o dinheiro que ele roubou nas vendas dos carros. Imagina Zaqueu, foi devolvendo. Eu vim aqui te devolver isso. Ah, eu vim aqui te devolver isso. O poder transformador do Evangelho começou a atingir toda aquela sociedade. Todo aquele lugar onde Zaqueu morava. Porque é o poder transformador na salvação do homem. Nós não acreditamos só na salvação. Nós acreditamos na transformação da sua vida. Porque é esse o Evangelho que o Senhor tem nos ensinado a pregar. Irmãos, mudou a história. Amém? Ah, pastor, ser salvo já está bom. Não, Deus tem mais do que isso para você. Deus tem mais do que isso. Amém? A gente vai ver mais à frente aqui. Agora o poder para libertar. O Senhor tem o poder no Evangelho para libertar as pessoas. Lucas 13, sabe, olha só. Certo sábado Jesus estava ensinando em uma sinagoga. E ali estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente. Havia 18 anos. Ela andava curvada e de forma alguma podia endireitar-se. Ao vê-la Jesus chamou-a à frente e lhe disse. Mulher, você está livre da sua doença. Então lhe pôs as mãos e imediatamente ela se endireitou. E louvou e louvava a Deus. Amém, queridos? As boas novas chegou para esta mulher. Boa notícia, coisa boa chegou para ela. Ela começou então a partir daquele dia contemplar as maravilhas de Deus. Porque o Senhor não criou o homem para viver cabeça baixa, olhando só para baixo. Dá uma ideia de derrota, dá uma ideia de estar acabado. Dá uma ideia de que não tem esperança. Só olhando para baixo, aquela mulher estava com o espírito que a colocou. Olhando só para baixo. Ela não poderia contemplar as coisas maravilhosas do Senhor. E esse evangelho transformador de libertação, veio libertar ela disso. Para levantar a cabeça e ver as coisas boas que Deus tem para ela. E é isso que o Senhor quer para nós, meus irmãos. Olharmos além daquilo que nós estamos vendo. Não podemos ficar só no que estamos vendo. Não podemos andar só por vista, mas andar por fé. Além do que nós estamos vendo. E o Senhor quer nos libertar de muitas coisas. Pastor, eu sou evangélico, sou crente, vivo na igreja, nasci na igreja, cresci na igreja. Fui apresentado na igreja. Irmãos, não importa, Deus quer te libertar. O Senhor quer nos libertar de religiosidade. O Senhor quer nos libertar do conformismo. O Senhor quer nos libertar para levantarmos a cabeça e vermos coisas grandiosas que estão para acontecer. Amém, irmãos? Aleluia. O futuro é bom, irmãos. Glória a Deus. Tirando os adébitos ao Fusquinha. Quanto carro bom nós temos hoje? É o futuro. Amém? Eu só conheço uma pessoa que tem um Fusca. O Danilo. Mas é bom o carro. Mas Deus tem coisas melhores. Tem carro agora que quando eu puder vou comprar um. Não precisa manobrar para a estação. Ele faz sozinho. Vai me livrar, irmãos. Que eu não sou muito bom nisso. Né? Deus é bom. Por isso eu gosto do futuro. Amém? Glória a Deus. Mas eu ainda estou esperando aquela caixinha. Que você entra, aperta o botão e aparece lá na Bahia. Ninguém inventou. Você pode inventar. O J.B. Carvalho disse que os dez maiores invenções. Os dez maiores homens ainda não existem. As maiores empresas ainda não existem. Pode ser sua. A partir de uma ideia. Amém? Fala para o seu irmão. Tem uma ideia boa aí, irmão? Aquela mulher não podia contemplar as coisas boas do Senhor. Mas o Senhor a libertou. E ela pôde ser transformada e mudada. Quantas pessoas, irmãos. Olha aqui. Quantas pessoas, por causa da pandemia, foi liberta? Muitas. Começaram, as pessoas começaram a amar mais. Agora que não pode abraçar, todo mundo quer abraçar. Então, amai. Vai que eu perca. Vai que não sei o quê. Vai que... Né? Então, vou... Pessoas que se libertou. De um emprego. Ah, isso aqui é bom para mim. Fica ali. Se libertou. Abriu um negócio. E Deus está fazendo prosperar nesse tempo. Amém? Glória a Deus. Fala assim. Me liberta, Senhor. Me liberta, Senhor. Aleluia. Levante a cabeça, igreja. Deus tem algo melhor para nós. Amém? Glória a Deus. Aleluia. O poder da reconciliação. Lucas 23. Já era quase meio dia. E trevas cobriram toda a terra até as três horas da tarde. O sol deixou de brilhar. E o véu do santuário rasgou-se ao meio. Jesus brandou em alta voz. Pai, nas tuas mãos entrega o meu espírito. Tendo dito isso, expirou. Isso aqui está falando da crucificação de Cristo. Irmãos, o céu estava naquele momento da crucificação. Um céu de bronze. Eu estava lendo esses dízimos devocional. Creio que você está lendo também. Tem sido maravilhoso. Muito especial. É tão bom que amanhã é dia 29. Naquele devocional. Leia assim mesmo, tá? Não vá pular não. Então, muito especial. Deuteronômio diz assim, em 28 e 23. E os teus céus, que estão sobre a sua cabeça, serão de bronze. E a terra que está debaixo de ti, será de ferro. Irmãos, houve um ar diferente quando Jesus nasceu. Mas o mundo espiritual foi rompido quando Jesus foi crucificado. Algo mudou. Sabe, as acusações do diabo pararam a partir daí. Porque agora Jesus morreu na cruz para nos libertar, para nos salvar. Sabe, cessou. Aquelas acusações do diabo sobre a nossa vida. Romanos 1, 8, 1. Por aqui, né? Quem, né? Deixa eu ajudar aí, gente. Nenhuma condenação. Obrigado. Mas o homem de Deus aqui está orando por mim. Nenhuma condenação há por aqueles que estão em Cristo Jesus. Ah, Romanos 1, 8, 1. E o Senhor começou a fazer coisas grandiosas. Então, desde o nascimento até a morte. As marcas de Cristo foram registradas por toda a terra. E eu fiquei tão impressionado com o que o Senhor falou comigo. João 8, 12. Tem a parte do versículo que diz assim, ó. Eu sou a luz do mundo. E Jesus repregando. Eu sou a luz do mundo. Eu vim para mudar a história. Eu vim para trazer uma revelação. Eu vim para dar esperança. Eu sou a luz do mundo. Mas na cruz, querido. Na crucificação. A luz do mundo, por um instante. Fechou os olhos. Fechou os olhos. O céu se tornou de bronze. A terra se tornou em ferro. Por três horas. Houve escuridão em toda a terra. Você imaginou isso? Porque Jesus falou assim, eu sou a luz do mundo. Então, se Jesus. Senhor, Pai, te entrego o meu espírito. Fechou os olhos. A luz. Apagou. Mas Jesus ressuscitou. Aleluia. Aleluia. Sábios, os mais corajosos dizem que. No momento em que Jesus foi crucificado e morreu. Havia uma festa muito grande no inferno. Porque o diabo pensou. Derrotamos. Venci. Agora ninguém me segura. E eles estavam celebrando. E Jesus chega lá. Opa, cheguei. E fico imaginando isso. Eles lá. Pensando sobre isso. Jesus caminhando. Lá no inferno, irmão. Mas Jesus foi no inferno. É, irmão. Ele manda em qualquer lugar. Jesus caminhando no inferno. E eles ouvindo os passos de Jesus. Que barulho é esse? Que passos são esses? Quem está vindo aí? Toda a minha galera está reunida aqui. E Jesus chegando. Cheguei. Vim pegar. A morte. Porque a partir de agora. Só terão vidas em mim. Aleluia. Glória a Deus. Ele falou. A luz não apagou. Aleluia. Por que, pastor, ele fez isso? Por você. Por mim. Por aqueles que ainda não estão aqui. A luz do mundo. Fechou os olhos. E foi lá nas trevas. Tomou a bandeira da vitória. E trouxe. E a luz está reinando no mundo hoje. Aleluia. Glória a Deus. Olha só. Lucas 24, 49. Eu lhes envio a promessa de meu pai. Mas fique na cidade. Até eles serem revestidos do poder do alto. Isso quando Jesus foi crucificado e morreu. Estava voltando para o céu. Ele falou. Eu vou mandar a promessa. Que é o Espírito Santo. Para estarem com vocês. Sabe irmãos. Não irmãos. Não há mais céu em bronze. Não há mais terra com ferro. Para aqueles que estão em Cristo Jesus. Para aqueles que estão revestidos do Espírito Santo. Então quando fala assim. Parece que o céu está em bronze. Não irmãos. O Espírito Santo já veio. Ele já está no nosso meio. Não há possibilidade do céu fechar e ficar em bronze. Porque o Espírito está conduzindo a igreja. A minha vida e a sua. Aleluia. Aleluia. O Senhor é maravilhoso. Não há possibilidade disso. Primeiro texto na licença 5, 19. Mas não apaguem o Espírito Santo. Não apague. Alimente Ele. Busca o Senhor a cada dia. Seja joelho diante do Senhor todos os dias. Para essa luz do Espírito Santo. Através de você continuar iluminando o mundo. Amém. Enquanto eu bebo água você fala amém. Amém. Romanos 8, 19. Estou correndo aqui. O Marquinhos pegou muito tempo. A natureza criada aguarda com grande expectativa. Que os filhos de Deus sejam revelados. Pois ela foi submetida a futilidade. Não pela sua própria escolha. Mas por causa da vontade daquele. Que a sujeitou na esperança. De que a própria natureza criada será libertada. Da escravidão, da decadência em que se encontra. Para a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Amém queridos. O poder transformador do Evangelho. Não só nos salva. Mas muda a terra. Transforma o ambiente. Muda a situação de todos os jeitos irmãos. A terra, a natureza está aguardando a manifestação. E essa manifestação vem da igreja. É sobre a igreja que está essa autoridade. É sobre você. É essa manifestação. Você tem que se manifestar como um filho de Deus. Aonde você estiver. Aleluia. O poder do Evangelho. Olha só. Vamos falando um pouquinho mais sobre a terra aqui. Segundo as reis 2, 19 e 22. Isso aqui aconteceu de uma forma bem especial com Eliseu. Alguns homens da cidade foram dizer a Eliseu. Como pode ver? Essa cidade é boa. Está bem localizada. Mas a água daqui não é boa. E a terra é improdutiva. Ele está falando assim. Ele está falando assim. Nossa cidade é boa. Nosso país é bom. Mas há algo que está atrapalhando aqui. O crescimento. A água está impedindo a prosperidade. E isso parece que vem da água. Isso é muito forte. Porque a água é vida. Jesus diz assim. Eu sou a água da vida. Eu sou a fonte. É nessa fonte que vocês têm que beber. Ele fala assim. E disse ele. Põe o sal numa tigela nova. E traga-me para mim. O profeta dizendo. Quando levaram ele foi. A nascente jogou o sal ali e disse. Assim diz o Senhor. Eu fico impressionado. Que é provavelmente que essa água. Era saloba. Essa água. Era cheia de sal. Se fosse eu e você. Ia comprar dois sacos de açúcar. E jogar lá. Eles diziam. Eu vou se entrar em sal. Vou jogar sal. Porque é o sal. Né. É o sal. Nós somos o sal. O sal que muda a história. É o sal que muda a história. O sal que cura. Olha só. Purifique esta água. Não causará mais morte. Nem deixará a terra improdutiva. E até hoje. A água permanece pura. Conforme a palavra. De Eliseu. Que veio de Deus. Irmãos. Olha aí. Jesus diz que nós somos o sal da terra. Nós somos o sal para mudar a história. Nós somos o sal para dizer assim. Chega. Nossa terra é boa. Nosso país é bom. Minha cidade é boa. Meu trabalho é bom. Minha família é boa. Só precisa de sal. Então eu vou ser esse sal. Amém irmãos? Eu vou ser esse sal. Para transformar o lugar onde estou. O poder da transformação de Jesus. Está em nós. Está na igreja. E você é a igreja. Amém? Você é a igreja. Olha o que o Senhor Jesus vai falar em Mateus 5. Vocês são o sal da terra. Nós somos o sal da terra. Jesus está falando para a igreja. Você é a esperança dessa terra. Irmãos, nós respeitamos as autoridades que estão governando aí. Que estão fazendo coisas certas. Nós respeitamos. Mas o sal da terra somos nós. O sal da terra é a igreja. É você, meu irmão. Aleluia. Olha aí na bolota dos olhos do seu irmão. Fala assim. Você é um lindo pedaço de sal. Aleluia. Olha só. Olha lá. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Mas se o sal perdeu o seu sabor, como restaurá-lo? Não dá. Não serve para nada. É certo para ser jogado fora e pisado pelos homens. Irmãos, olha aqui. Eles pegavam o sal. O que era de ruim do sal. Eles pegavam aquelas pedras de sal. Jogavam na calçada. Para fazer calçada para ser pisado. Você não é um sal para ser pisado. Amém? Você é um sal para andar de cabeça erguida e ver o melhor de Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. E eu quero falar com vocês agora sobre um avivamento que aconteceu. Em uma ilha. Nós passamos aí para vocês verem. Espero que vocês tenham assistido. Bota aí. Um avivamento da ilha Fiche. Queridos. Aconteceu um avivamento. Essa aqui era uma província de mais ou menos 300 ilhas. E era só morte. Só desgraça. Só miséria. Só violência neste lugar. E os homens começaram a orar. E uma igreja começou a orar. E eles começaram a orar. Outra igreja começou a orar. E eles começaram a orar. E começaram a mudar. Eles começaram a dar testemunho. Dizendo assim. Um dia nós olhamos para o rio. Não tinha mais peixe. O rio estava branco. Parecia que estava com lepra. Que se diz na Bíblia. Um dia nós olhamos. Os vulcões começaram a querer explodir. E nós começamos a ver que aqui. Era lugar de cambanismo. Eles ficavam sendo canimbais. Comendo carne humana. Os missionários que iam para lá. Eles matavam esses missionários. E eles perceberam isso. E começaram a orar. Orar. Começou a vir um avivamento tão grande. Aí eles plantavam. A terra não dava. Não produziam. Eles faziam de tudo para sobreviver. Lá e não dava. Então eles voltaram o coração para Deus. E eles começaram a orar. E começaram a pedir perdão a Deus. E eles começaram a orar. De tal forma que a mulher falou assim. Nós não precisávamos mais irmos no fundo do mar para pescar. Os peixes vinham para as margens. Os rios foram limpos. E começou a pular peixe no rio. Tudo que nós plantávamos começou a dar. E nós não queremos mais tirar a nossa ilha das mãos do Senhor. Nós deixamos a nossa ilha na mão de Deus. E o Senhor tem feito coisas grandiosas. Irmãos, a natureza clama. Espera a manifestação do povo de Deus. A nossa terra pode ser transformada através da oração e do povo de Deus. E coisas melhores virão em nome de Jesus. Isso aconteceu nessa ilha de uma forma grandiosa. 80% das pessoas que moram nessa ilha servem a Jesus. O presidente da ilha, de todas as ilhas, é evangélico. O seu senador evangélico é um pastor. O secretário, todo mundo é da igreja. Todo mundo buscando o Senhor. E mais lindo do que isso, irmãos. É a igreja metodista. É a igreja presbiteriana. É a igreja assembleiana. É a igreja batista. Se uniram com um único propósito. Eles não estavam se importando que placa era. Mas veio um mover tão grande de Deus. Que as pessoas querem ir para lá. Para passar férias lá. Esse é o poder transformador de Deus também. Na terra, na nação. Aleluia. Para transformar o nosso país. Transformar o nosso Nordeste e o Norte. Aquela terra boa, produz muito. Mudar a mentalidade. E produzir coisas grandiosas ali. E esse é o avivamento que nós precisamos buscar. Mas Senhor, quero viver de novo. Quero viver de novo. Tenho que viver isso no dia. Amém. Sabe a transformação de Jesus. Desde e através do Evangelho em nossas vidas. É para o homem todo. Em todas as áreas. Em tudo. Em tudo. Jesus deixou apenas um Evangelho. É o Evangelho que transforma e que muda. Esse é o Evangelho que nós temos que viver. Ah, eu sou o Evangelho há 35 anos. Mas tem uma coisinha que eu não mudo na minha vida. Você precisa se converter, meu irmão. E viver o Evangelho que muda. Não é apenas o Evangelho da salvação. Mas o Evangelho do reino. O Evangelho de reino. Vocês sabem o que é o Evangelho do reino? É como eles fizeram nessa ilha. Eles foram orar e falaram assim. Deus governa nossa ilha. E essa ilha vai mudar a história do mundo. Aleluia. O nosso país é do Senhor Jesus, irmãos. Amém? O nosso país é do Senhor Jesus. Havia uma música já há um tempo atrás. Que o pessoal do Lagoinha cantando. Senhor, sara esta nação. Sara esta nação. E eles profetizavam há muitos anos atrás. O Brasil é de Jesus. Muitas vezes, Ana Paula com a bandeira do Brasil nas costas dizendo assim. O Brasil é de Jesus. O Brasil é de Jesus. Muitas outras igrejas do Evangelho criticavam. Que isso? Você está querendo ser melhor do que os outros. E é verdade. O Brasil é do Senhor Jesus. Aleluia, irmãos. Irmãos. Nós temos pregado o Evangelho que cura, que transforma através do poder de Deus. E nós estamos vendo isso acontecer. Isso vai acontecer. Isso vem pelo reino. Vem pela conquista do reino. Amém, irmãos? O reino de Deus é conquistado a força. Olha só. Salvação é de graça, pastor. De graça. Efésios 2, capítulo 2, 8 e 10. Eu falo disso. Vocês são salvos pela graça. Isso não vem de vós. É dom de Deus? É. Isso é salvação. Agora o reino. Olha só o reino. Desde os dias de João Batista até agora. O reino dos céus é tomado a força. E os que usam de força, se apoderam dele. Aleluia. Como assim de força, pastor? É força. Nós vamos fazer esforço. Você acha que foi fácil ontem sairmos daqui debaixo de chuva. Pegar um trânsito e ir lá para a Trapicirica da Serra? Não foi. Você acha que foi fácil juntar todos os adolescentes. Estar aqui junto em lugar só. Ministrando na vida deles. Passar a noite. Passar um dia e a noite com eles. Não foi. É a força. Nós não queremos só a salvação. Nós queremos o reino de Deus. Sobre a nossa casa, sobre a nossa família. É a força. É a força. Se nós não fizermos um esforço. Deixa eu falar para você como foi a minha rotina esse final de semana. Minha filha ficou aqui. Eu e a pastora vamos receber gente em casa hoje. Nós queremos conversar. Aconselhar. E a pastora ficou fazendo comida hoje cedo. Fez comida, almoço hoje cedo. E ontem nós chegamos 11 da noite. E você acha que é fácil? Não é fácil. É a força. Sabe por quê? Porque nós queremos o reino de Deus. E isso tem que ser parte da sua vida. Se é a força, irmãos, não podemos ficar parado. O Evangelho não fica estacionado. Quem fala assim, eu sigo a Cristo, mas está parado, não está seguindo. Jesus já foi, você ficou parado. Quem diz assim, eu sigo a Cristo, anda atrás de Cristo. Porque o Senhor não para. A palavra de Deus diz assim, lá em João. Disse Jesus, meu pai continua trabalhando até hoje. Eu também estou trabalhando. Jesus não está parado, ele está trabalhando. Quem segue a Jesus, segue e não fica parado. Aleluia. Ah, pastor, eu sigo ele só pela mente, só na mente. Para, irmão. Você, esse negócio de mente, experimenta, não. Eu sigo a Jesus, os passos, o Senhor é para cá, Senhor. Vamos lá. É aqui, Senhor. Nós estamos juntos. É isso, Senhor. Vamos fazer. Eu sigo a Jesus, mas eu sigo me movimentando. Não dá para você seguir alguém sem se movimentar. Jesus está agindo. E o Pai também. O poder transformador do Evangelho chega através de boas novas. Que os anjos anunciaram aos pastores. E para terminar, eu quero falar para vocês isso aqui. Amém. Os morávios. Cem anos de oração, sem interrupção. Cem anos de oração, sem parar. Ninguém furou na torre de oração lá. Não sei se o Senhor está falando com você. Ninguém furou na torre de oração. Cem anos. Fala para o seu irmão, você sabe o que é cem anos? Fala para ele. É o dobro da sua idade. Cem anos de oração, ininterruptas. Eu quero ler aqui, que são muitas informações. Um dos maiores derramamentos do Espírito Santo, desde os idos apóstolos, ocorreu na quarta-feira de agosto. De 1727. Entre os irmãos morávios. Na Alemanha, no estado de Kondzenderhof. Eu ia pedir a Natália para me ensinar a pronunciar, esqueci. Por séculos, os seguidores de John Wuss, que era uma vivalista, que começou antes da reforma. Nós só vamos para Lutério. Tem tanta coisa antes de Lutério, que vocês não têm ideia. Tem gente que já tinha começado. Lutério foi para cima. Martírio reformador da Boêmia. Suportaram perseguições e mortes. Fugiram da prisão e tortura. Encontraram pelo menos um refúgio na Alemanha, onde o conde Zindersoft, um jovem e nobre cristão, os deu asílios nos seus estados. Zindersoft, na idade de quatro anos, desenhou e assinou o seguinte pacto. Querido Salvador, tu és meu e eu serei teu. Um dia ele estava dentro de uma galeria, e diante de uma imagem de Cristo ainda na cruz, que o mundo ainda via era assim. Embaixo dela estava escrito, e eu tenho feito, e isso eu tenho feito por ti, como se a imagem estivesse falando. E o que tu tens feito por mim? Voltando das brilhantes seduções de Paris. onde lá entregou-se completamente a Cristo, adotando-se como lema, eu tenho uma paixão, e Jesus, só Jesus. Falando do que ocorreu naquele memorável dia 13 de agosto, historicamente, contando que ele deixou a casa de Deus, sem saber se ele pertencia, olha só, sem saber se ele pertencia à terra, ou se já estava no céu. Zindendorf, na sua descrição, nesse dia diz, o Salvador permitiu que o Espírito de quem, até então, não tínhamos nenhuma experiência, ou conhecimento, viesse até nós. Até agora, nós tínhamos sido líderes, e ajudadores, de Deus. Agora, o próprio Espírito Santo, tomou total controle de tudo que temos. Aí ele ajudou os moráveis, então vem a história. No século 18, movimento de oração contínuo, de 24 horas, chamados moravianos, durou 100 anos, eles não oravam por aquilo, olha isso aqui, eles não oravam por aquilo que não estava disposto a ser resposta. Dois jovens moravianos, de 20 anos, ouviram sobre uma ilha no leste da Índia, cujo dono era britânico, agricultor e ateu. Esse tinha tomado das florestas da África, mais de duas mil pessoas, e feito delas escravos. Essas pessoas iriam viver e morrer, sem ouvir falar de Cristo. Esses jovens fizeram contato com o dono da ilha, e perguntou, se poderiam ir lá, para falar com o missionário, a respeito do Senhor Jesus. A resposta imediata do dono, nenhum pregador, e nenhum clero, chegaria a essa ilha, para falar sobre essa coisa, sem sentido. Então, os dois jovens de 20 anos, eles voltaram a orar, e fizeram uma nova proposta. E se fôssemos a sua ilha, como seus escravos. O homem disse, que aceitaria, mas não pagaria, nem mesmo o transporte deles, chegarem de barco, de navio até lá. Esses dois jovens se venderam, como escravos, com um dinheiro, embarcaram nesse barco, para ir para essa ilha. No dia do porto, estava lá o grupo de oração, e várias pessoas da sua torre de oração, e seus familiares chorando, e dando tchau para eles, dizendo, nunca mais os veremos, porque vão ser mortos, nunca mais estaremos com vocês. E eles questionaram, por que vocês vão fazer isso? E eles responderam o seguinte, que o cordeiro que foi imolado, receba a recompensa do seu sofrimento. Então, convencido que não devo orar, não estou disposto a ser resposta pelo que estou orando. Deus é poderoso para fazer muito mais, irmãos, de acordo com o seu poder, em nós, em Cristo Jesus. Eu pedi para o ministério de louvor, soube aqui, e quando ele vá subindo aqui, vou terminar de ler. E nós, e eu, e você, e a igreja, e agora vem a questão, e nós? Nós precisamos de um reavivamento? O evangelho, a igreja, parou na reforma, há séculos atrás. E acho que não precisa mais de reforma. Reforma tem que acontecer todo ano, todo mês, toda semana, nas nossas vidas. Qual é a grande necessidade da igreja, dos dias de hoje? Homens, máquinas, dinheiro, organização? Não, a necessidade suprema de agora, é o poder do derramamento do Espírito Santo. Que isso possa vir até nós, um espírito de oração, tal como veio para os irmãos, de Ernut, nos dois séculos, que nós também, tanto, individualmente, tanto como igreja, pudéssemos experimentar. A unção do Espírito Santo, que faria o mundo, se maravilhar, com os sinais. Sinais que seguem, quem queira, que Deus, assim seja, sobre as nossas vidas. Tanta história, irmãos. Nós estamos pregando, nós estamos pregando para animar vocês, para puxar vocês, para dizer para vocês, que muitas outras pessoas, morreram, não foi numa pandemia. Morreram, não foram de fome, ou coisa desse tipo, mas morreram, em nome de Jesus, para pregar o Evangelho. Eu fico pensando, dois jovens de 20 anos, faculdade, muita coisa pela frente, podia viver o mundo. Eles falaram, nós vamos nos vender como escravos. E a família dando tchau, eu falo assim, nós nunca mais os veremos. Ele, não me importa por isso, nós queremos pregar o Evangelho. Senhor, se eles tivessem ficado com medo, dois mil homens, nunca ia ouvir falar de Jesus. Quero que você se levante. Podem cantar o que vocês quiserem. Irmãos queridos, eu sei que está avançando o horário, mas, também não podemos ficar presos no relógio. Nós vamos louvar a Deus, nós vamos adorar o Senhor, nós vamos cantar. E você vai fazer o que você quiser. Se de alguma forma, isso falou em alguma área da sua vida. Eu quero que você tenha uma reação em Cristo Jesus. Vai ser de se ajoelhar, vai, se quiser, pode vir para frente. Pode fazer o que você quiser, você pode gritar, você pode falar o que você quiser. Mas, lembre-se da oração, não vou orar, sendo que eu não seja a resposta e responsabilidade de mudança. Amém? Não vou ficar aqui falando e nem ministrando. O louvor só vai cantar. Nós só vamos adorar. Eu sei que os cristãos estão aqui desde quando nós chegamos aqui. que o poder transformador do Evangelho, já está no nosso meio, já está na sua vida. O Senhor espera de você um tipo de reação, em nome de Jesus. Aleluia.